A gente está no período mais crítico da estiagem aqui em Minas e as ocorrências de incêndio em vegetação se multiplicam pelo Estado. Neste fim de semana, o Corpo de Bombeiros atuou em três grandes focos em diferentes regiões de Minas. A Força-Tarefa Preve Incêndio traça as estratégias para a prevenção e também combate às chamas. Em Alfenas, no sul do Estado, os bombeiros foram acionados na noite desta segunda para um incêndio nas margens da BR-491, próximo ao zoológico da cidade. Foram queimados cerca de 2 mil metros quadrados. Em Formiga, na região centro-oeste, a 4ª Companhia de Bombeiros conseguiu controlar as chamas às margens da rodovia LMG-830, no quilômetro 6. A fumaça gerada pelo incêndio estava causando riscos aos veículos que passavam pela rodovia. Já na região metropolitana, em Ibirité, o fogo atingiu uma área de cerca de 5 hectares. Parte do incêndio estava situado abaixo da linha de alta tensão, no bairro Vivenda Santa Mônica. O período crítico de estiagem em Minas começa em julho e vai até outubro, o que acende o alerta para incêndios em unidades de conservação e áreas vizinhas. Segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, a previsão é de que, neste período, as chuvas fiquem abaixo da média climatológica no estado. A Força-Tarefa Previo Incêndio se reuniu no auditório do Parque Estadual da Serra do Rolamoça, em Nova Lima, para apresentar as estratégias e o planejamento para o enfrentamento aos incêndios florestais. Em 2024, foram registradas 46 ocorrências dentro de unidades de conservação e outros 29 registros em matas próximas, totalizando quase 700 hectares de queimadas. Uma das estratégias para enfrentar a temporada de queimadas é a parceria com 24 municípios do estado com capacitação de brigadistas, além de orientação às prefeituras para a decretação do estado de emergência em caso de necessidade.